Segura Segura A coisa Que eu chego Já Eu não me seguro Tenho que pular Quero me perder Quero me encontrar Perto De você Quando a loucura Começar Quero me perder Quero me encontrar Perto de você Quando a loucura Terminar O bumba batendo Levantando fumaça É o bloco Contente Cantando com a massa Quero me perder Quero me Me soltar Perto de você Quando a loucura Me deixar Com a massa Com a massa Segura A coisa Que eu chego Já Eu não me seguro Tenho que pular Quero me perder Quero me encontrar Perto de você Quando a loucura Começar O bumba batendo O bumba batendo Levantando fumaça É o bloco Contente Cantando Com a massa Quero me perder Quero me soltar Perto de você Quando a loucura Me deixar Segura A coisa Que eu chego Já Eu não me seguro Tenho que pular Quero me perder Quero me encontrar Perto de você Quando a loucura Começar Quero me perder Quero me encontrar Perto de você Quando a loucura Terminar Com a massa Está Com a massa A